E a Academia de Música J. Monta, em São Vicente, acolhe no próximo sábado a 10ª edição do espetáculo musical Vozes das Ilhas. O evento reúne no mesmo palco 16 intérpretes de todas as ilhas de Cabo Verde. O evento reúne no mesmo palco 16 intérpretes de todas as ilhas de Cabo Verde. O evento reúne no mesmo palco 16 intérpretes de todas as ilhas de Cabo Verde. O evento reúne no mesmo palco 16 intérpretes de todas as ilhas de Cabo Verde. O evento reúne no mesmo palco 16 intérpretes de todas as ilhas de Cabo Verde. Para não poder mostrar que ainda há a organização que tem de fazer alguma coisa para a música de Cabo Verde. E nós, seja lá de produções, catafrigir a regra disso. Por isso é que não tem todos esses elementos ali de ilhas, que é para não bem fazer um grande espetáculo. A décima edição do espetáculo musical Vozes das Ilhas acontece às 21h deste sábado na Academia de Música J. Monte, em São Vicente.